Olá pessoal, tudo bem? Por acaso você já testou a sua landing page em um dispositivo mobile? O que acontece é o seguinte, 92% dos adultos online hoje tem e-mail e desses 61% usam o e-mail diariamente. Geralmente esses acertos são feitos através de dispositivos mobile como smartphones ou tablets. Por isso você precisa que as suas landing pages sejam otimizadas. A maioria dos seus acessos pode estar vindo por essas plataformas e se você não cuida das suas landing pages para que elas funcionem bem em qualquer formato de tela, você pode estar perdendo muitos acessos. Por isso faça testes, verifique ela em vários dispositivos e tenha certeza de que você não está perdendo conversões. Gente, então é isso. Se você gostou, curte, compartilha ou comenta aqui embaixo.